Logo mais, sociedade, especialistas e representantes do poder público participam de uma audiência pública aqui no STF, em discussão, as internações no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse debate foi convocado pelo ministro e relator de um recurso extraordinário, o ministro Dias Toffoli, que conversou sobre o assunto com os jornalistas da rádio e TV Justiça. A chamada diferença de classe nas internações do Sistema Único de Saúde, o SUS, é que está no centro do debate, tanto da audiência pública como do recurso extraordinário 581.488. Nós estamos no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário e responsável pela convocação da audiência pública. Participa da entrevista a respeito do tema o coordenador de jornalismo e apresentador da rádio Justiça, o jornalista Arthur Filho. Agradeço a participação do colega Arthur Filho na entrevista de hoje e, principalmente, ao ministro Dias Toffoli por nos receber aqui no gabinete. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos a respeito deste recurso e desta audiência pública. E eu começo com uma questão básica. O que é a chamada diferença de classe que está sendo debatida neste recurso extraordinário e que motivou a convocação da audiência pública? Aquela pessoa que está se utilizando dos serviços do SUS poder ter acesso a uma acomodação melhor, a escolha de profissionais da saúde da sua preferência, pagando uma diferença. Ou seja, mesmo se utilizando do SUS, agregando algum tipo de valor que pagaria ao hospital ou aos prestadores de serviço médico, ele teria um upgrade. Ministro, este recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida. Qual a importância do debate jurídico em relação a este tema, ministro? É exatamente na situação do Supremo ser aquele que é o responsável pela guarda da Constituição, analisar se isso fere ou não os princípios constitucionais da universalidade de acesso à saúde. Ou se estaríamos a construir classes e subclasses entre aqueles que utilizam o serviço gratuito do sistema único. Ministro, por se tratar de uma questão de saúde e de um sistema que atende a população mais carente do país, isso aumenta a repercussão do processo? Olha, é evidente, porque é uma discussão que nós temos que analisar também, não só diante daquilo que a Constituição diz, mas da realidade do hospitalar, dos serviços médicos e dos usuários. Daí a audiência pública ter sido convocada, porque não é possível, nós não temos como juízes a experiência ali do cotidiano hospitalar. Quando temos é como usuários, e esta convivência não é a conhecimento da total realidade. Com a audiência pública, nós poderemos analisar através de, ao ouvir as partes, ao ouvir o Ministério Público, ao ouvir entidades, tanto hospitalares quanto de usuários, saber como é que funciona essa realidade. Essa diferença de classe cumpre os princípios constitucionais que consagram o SUS como um acesso igual e universal, ou isso cria diferença entre pessoas? Pessoas com menos posses iriam para um sistema mais precário, e pessoas com mais posses, mesmo se utilizando do SUS, teriam acesso a um serviço melhor de saúde. Se isso fere ou não fere, como é que funciona isso? É compreender como é que funciona isso no dia a dia do hospital. Ministro, então podemos perceber que o debate em torno deste recurso extraordinário, ele extrapola a própria questão jurídica. De que maneira? Sem dúvida nenhuma, porque para compreender aquilo que está na Constituição, é necessário saber como é que aquilo é aplicado na prática. Ministro, quantos e qual é o perfil dos expositores inscritos? Entre as partes e os inscritos serão 14 expositores. Estão as partes que são o Poder Público, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o município de Canela, a União. Há também a participação da Procuradoria-Geral da República e de entidades representativas, tanto de usuários, quanto as entidades hospitalares. E conselhos de Estado. O próprio ministro da Saúde, doutor Arthur Quioro, estará presente também, e falando nesta audiência pública, bem como o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Como é que o senhor avalia, ministro, o Instituto da Audiência Pública? Ele já é um elemento consolidado em situações como essa, para se pegar informações que serão importantes para o exercício do julgamento? Sim, principalmente quando para a deliberação jurídica é necessário ter a compreensão da realidade fática que está ocorrendo no mundo real, e não só no mundo das normas ou da Constituição. Esta é a segunda audiência pública que eu convoco, é uma questão bastante especializada, esta questão do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Uma outra que eu já fiz algum tempo atrás, era exatamente também uma questão muito técnica, que eram as torres de transmissão de energia elétrica e eventuais danos à saúde que ela cometeria. O senhor avalia que é um elemento que fortalece a própria democracia, no sentido que a sociedade pode se manifestar diretamente ao judiciário? Sem dúvida, sem dúvida. A própria sociedade sendo ouvida e trazendo seus argumentos e a sua realidade. Isso aumenta uma participação democrática no Estado brasileiro, qualifica a decisão judicial com elementos que nutrem a realidade juntamente com o aspecto técnico-jurídico. Ministro, muito obrigado por nos receber para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado, ministro. E eu que agradeço, Cadu, agradeço também ao Arthur. Obrigado a todos que estão nos assistindo. O Ministério Público Federal em Minas Gerais também realiza hoje uma audiência pública.